E hoje no Slim a gente tem o prazer de apresentar para você um dos maiores talentos das artes plásticas no Piauí. Estou falando de Gina Castelo Branco. É uma artista multi que tem uma série de experiências não só no Piauí, mas em outros países. Já expôs peças no Museu do Louvre, em Paris e mais. É uma artista multi, além de artista plástica, professora de inglês e formada em direito. E hoje a gente tem o prazer de apresentar para você a nova galeria de arte da artista plástica Gina Castelo Branco. Eu tenho certeza que você deve estar deslumbrado com esse espaço fantástico de arte e que leva a assinatura da renomada artista plástica Gina Castelo Branco. A gente tem o prazer de recebê-la aqui no programa Slim. Primeiro, parabéns pelo espaço, Gina. Como é que começa essa história de amor pela arte? Já desde muito pequena, acredito sempre, você já percebeu que estava no sangue, né? É, desde muito pequena eu sempre acreditei na minha capacidade de pintar. Sempre. Eu entrava nas clínicas, nos hotéis, eu olhava e pensava assim, eu sei fazer isso? O interessante também das peças da Gina é que inclusive já tiveram peças delas, foram expostas no Museu do Louvre, em Paris, por uma das experiências também que ela já passou. E aqui a gente pode encontrar, ou seja, é uma galeria de arte, onde, por exemplo, agora é uma exposição sua, né? Onde traz uma série de peças com uma técnica específica. Isso. Essas peças aqui, dessa série Aguada, na exposição Imersão sobre Cores, são 41 quadros dessa técnica Aguada, que eu estou desenvolvendo depois que eu cheguei de Paris. Agora, encontra-se outras peças, né? De outras técnicas na galeria. A gente fabrica as almofadas, os jogos americanos, suplá, os banquinhos de madeira. Exatamente, justamente para compor o ambiente. Isso, exatamente. Faz a harmonia do ambiente. Agora, Gina, eu percebo que você gosta muito de cores. Seria uma grande marca da Duarte, né? Isso, gosto de cores. Gosto de cores. Nessa técnica Aguada, o que mais me inspirou é quando a gente mergulha no fundo do mar, a gente vê aquelas cores, é o que realmente salta aos olhos. Inclusive, outros artistas também podem expor peças aqui, né? É. Aqui na Montmartre, a arte galeria está aberto para artistas, profissionais ou não, que queiram expor por uma semana, por um mês. É só vir aqui conversar com a gente, aberto para artistas da terra, ou sensei da terra, ou nacional, internacional. A gente está aqui aberto esperando por vocês. A galeria leva o Montmartre exatamente por uma experiência que você viveu em Paris, né? Isso, foi. Desde criança, eu sempre tenho esse dom de pintar. E aí, quando eu viajei, completei 20 anos de casada, viajei com o meu marido, nós passamos alguns dias em Paris e, para mim, Montmartre é o bairro mais artístico. Inesquecível. Inesquecível. Olha, Gina, parabéns pelo teu trabalho. De fato, é um orgulho muito grande para nós piauienses tê-la como uma grande artista, de poder abrir esse espaço, de poder incentivar a arte através de outros grandes artistas piauienses e que sirva de exemplo também para os artistas que a gente já tem no Piauí. Parabéns pelo espaço. Confesso que eu estou encantado. Muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada mesmo. É isso aí. Para você que está em casa, vamos viajar pela criatividade e o talento dessa grande artista, Gina Castelo Branco, especialmente para vocês aqui no Slim. Eu vou aproveitar agora para conversar com o Nilson Cunha, que também veio aqui prestigiar esse lançamento da Galeria Montmartre. Grande presente para a Teresina. Falar de arte, acredito que aqui por onde a gente anda é de se encantar, né, Nilson? Lindo o espaço. É um espaço maravilhoso. A arte está em todos os cantos, nos mínimos detalhes. A Gina, antes de tudo, é uma grande amiga, né? Uma pessoa que tem a honra de fazer parte do grupo de amigos dela. É uma pessoa maravilhosa. E, assim, está levando o nome do nosso estado, né, para fora, com a exposição que ela fez agora. Sensacional. Assim como aqui no estado também, nos prestigiando com a galeria dessa daqui, com as obras dela, de tão grande valor e tão grande significado para o nosso estado. Eu aproveito agora para conversar com a advogada tributária Stael Freire. Na verdade, a gente vai aproveitar para falar de quantas obras de arte fantásticas, né? Inclusive, no ano passado, na UAB, aconteceu uma exposição que também tiveram peças fantásticas, né? Foi. No Congresso, em outubro, o segundo Congresso de Direito Tributário, que foi feito em nível nacional. Então, nós pudemos ter, naquela data, o privilégio de ver, de sentir a arte de Gina Castelo Branco. Na realidade, é muita sensibilidade, é uma artista completa, onde você saindo do tributário, que parece que é algo assim que choca você, tem a leveza da arte de Gina Castelo Branco. Gina Castelo Branco representa muito bem o Piauí, representa a sensibilidade do Piauí em nível local, nacional e até internacional. Eu converso agora com o Auretis Cavalcante, que é engenheiro, e agora aproveita também para visitar, respirar um pouco de arte, nessa galeria mummátrica, e acredito que por onde se passa aqui, não tem como não se encantar, né, Aurélio? É. Os quadros da Gina Castelo Branco são uns quadros muito bonitos, que mostram o ser humano, o quanto ele pode ter carinho, o quanto ele pode ter sensibilidade. Cada quadro dela tem uma história. Eu, como amigo pessoal dela, acompanhei parte de trabalho dela, providenciando cada quadro desse. Então, eu sinto com ela a emoção que ela passa em cada quadro desse. Bom, gente, a Maura também é uma grande amiga da Gina Castelo Branco, e veio aqui também para poder prestigiar esse espaço, que ficou fantástico, né, Maura? Ficou lindo! Está tudo lindo, as salas estão ótimas, dá para a gente observar todos os quadros, a delicadeza que a Gina tem, né, e assim, a forma que ela tem também de receber. Eu fiquei encantada, sou uma entusiasta da Gina, né, e da arte piauiense. Gosto muitíssimo, tenho na minha casa, todas as vezes que eu tenho que sair de Teresina para levar um presente para alguém fora do estado, eu sempre levo na nossa arte, para as pessoas que estão fora daqui, né, eu acho que esse também é o nosso papel como piauiense, né, e valorizar o que a gente tem. Aonde que a gente vai encontrar uma outra artista que foi expor no Louvre, olha! Que privilégio, né? Que privilégio! Então, assim, não foi à toa que ela chegou até lá. São anos de trabalho, de dedicação, né, ao amor que ela tem, às coisas que ela faz. E o Slim deste domingo vai chegando ao final. Aproveite para visitar as nossas redes sociais no Instagram, programa.slim. Visite também a nossa fanpage, facebook.com.br, programa Slim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Slim volta próximo domingo a partir das nove da manhã, aqui na TV Antena 10. Transcrição e Legendas por Quintena 10